Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar atacante equatoriano que tem negociações para se tornar novo reforço do Santos. Estamos falando de Billy Arce, 26 anos de idade, estava jogando no futebol colombiano e pode chegar para ser mais um atleta do peixão. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira, uma comparação dentro da liga colombiana e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa, contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV e deixar o likezinho no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Billy Arce na temporada de 2024. Lembrando, mais uma vez que ele tem 26 anos de idade, 1,78 metros, estavam jogando pelo Once Caldas. Vamos lá. 23 jogos, 19 como titular, 5 gols, 2 assistências, 1 pré-assistência, 38 passes para finalização, 47 arremates com 32% de acerto no gol adversário. Desperdiçou a posse de bola em média 12,7 vezes a cada 90 minutos. Retomou a posse de bola em média 5 vezes a cada 90 minutos. Aqui é um índice bem legal para um atacante, tá bom? Tomou 6 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Billy Arce nessa temporada. Torcida Santástica! Contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do atleta. Está claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e desconte, hein? Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom, UFBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Santos você encontra com desconto, tá bom? Então, voltando para o jogador, pessoal, seguir falando sobre o Billy Arce. A carreira do Billy, pessoal, a gente vai ver ao longo do vídeo, que é repleta de altos e baixos, tá bom, pessoal? Mas nessa temporada, agora, de 2024, ele vinha tendo os melhores momentos da sua carreira. Ele teve um ótimo início de temporada pelo Onze Caldas, depois passou por um período de instabilidade dentro desse primeiro semestre e a sua reta final, os últimos jogos, ele voltou a atuar durante os 90 minutos, marcou um gol na sua última parte. Então, ele estava num momento de melhora durante a temporada. Não é, assim, um desempenho fabuloso que vem atendo o jogador, mas dá para dizer que ele chega, sim, em boa fase para reforçar o Santos, tá bom? E na parte clínica, pessoal, parte médica, será que o Billy Arce é um jogador que costuma sofrer com a questão das lesões? Vem para a tela para vocês verem comigo o histórico de lesões, pessoal, do jogador nos últimos anos. E por mais que tenha tido um probleminha no braço, no antebraço, na verdade, lá em 2021, que ele perdeu 92 dias por conta desse problema, normalmente o Billy Arce não é um cara que sofre muito com a parte de lesões, não tem, assim, nenhum problema muito crônico ao longo da sua carreira. É claro que, por exemplo, esse ano teve três lesões na coxa, em momentos distintos, 28 dias fora, mas sempre coisas bem leves. A princípio, não é um jogador que preocupa muito no âmbito, né, da parte de lesões, tá bom? E se olharmos para dentro de campo, pessoal, seu posicionamento, função dentro de campo, por onde, dentro das quatro linhas joga Billy Arce, como ele pode ser aproveitado pelo Fábio Carilho, vem para a tela, para a gente poder conversar. Mapa de movimentação, mapa de calo do jogador. Nessa temporada de 2024, a gente percebe que ele frequentou bastante o terço final, né, um cara de bastante circulação pelo campo ofensivo, caiu pela zona central, caiu pela direita, caiu pela esquerda, é um jogador de muita movimentação. Muitos vão olhar o Billy Arce e vão falar, pô, ele pode ser um atacante de lado de campo, tanto pela direita quanto pela esquerda. E é bem verdade, pode, é um jogador de boa velocidade, boa em posição física e tudo mais. Mas eu, Felipe, gosto do atleta, tenho a sensação de, se ele jogar de segundo atacante, ou no máximo aquele meia atrás no centroavante, com bastante liberdade em campo, sem ter tanta obrigação de ficar correndo para trás, no momento defensivo, sem ter que fazer o corredor, toda hora eu acho que ele pode ter o seu futebol potencializado, tá bom? Porque o Billy Arce é um jogador que, por mais que ele seja veloz, ele não é um cara tão habilidoso, ele não tem num pra um ofensivo a sua principal característica. O que eu gosto do Billy Arce é sempre ele próximo do gol, é um cara que tem uma boa capacidade de finalização, tem uma boa técnica na hora de finalizar, é um cara que consegue tirar da cartola alguns gols num tanto quanto improvável. Então, se você tiver que poupar, se você puder poupar ele um pouco do momento defensivo, não colocar ele tanto para o lado do campo, longe do gol, tendo que fazer um pra um toda hora e aproximar ele da possibilidade de finalização, eu acho que a gente tem um Billy Arce potencializado dessa maneira, então por mais que ele nem venha sendo utilizado muito assim ao longo da sua carreira, eu acho que ele, como segundo atacante, pode ter o seu posicionamento ideal, tá bom? Seguindo com os jogadores, se compararmos os números do Billy Arce com os atacantes da Liga Colombiana nessa temporada de 2024, será que ele chama atenção? Vem para a tela, para vocês verem comigo, uma comparação do jogador com os atacantes e meias atacantes lá da Liga Colombiana em 2024. Gols marcados, pessoal, uma média de 0,25 a cada 90 minutos, ou seja, um gol a cada quatro jogos, basicamente foi o décimo primeiro atacante que levou menos tempo para marcar gols, o Ezo Guzmán, esse aqui é mais um meia, né, então eu botei meias e atacantes aí, né, essa lista é o Ezo Guzmán, que para mim foi o melhor jogador do Apertura, colombiano com uma média excelente, 0,62. Acerto de dribles, como eu falei, pessoal, não é um dos pontos fortes do Billy, 2,26 a cada 90 minutos, apenas o trigésimo atacante, o José Bernal do Deportivo Pasto foi o líder com 6,24. Retomadas da posse de bola, normalmente eu não coloco esse índice aqui para atacante, mas ele foi bem, né, foi o décimo segundo atacante, meio atacante, que mais conseguiu retomar a bola, perdeu lá para o Félix Charup, que é o líder da questão, né, do envigado, mas 5 está um número bem legal, um cara que, por mais que eu tenha sugerido que ele seja poupado um pouco desse aumento defensivo, é um cara que quando volta para marcar consegue ajudar, poderia, por exemplo, fazer a marcação pressão se jogasse de segundo atacante com bastante êxito. Passos para a finalização, 1,77 a cada 90 minutos, o décimo primeiro, meia atacante que mais fez isso, o Edinho Cardona do América de Cali, passou de 3, em média. Então assim, ele não foi o top 10 de nenhuma estatística, mas ficou bem ranqueado em praticamente todos, e como a gente consegue ver por esse índice, não tem no drible o seu ponto forte, tá bom? Torcida Alvinegra, não esquece de deixar aquele likezinho, fazer um comentário no nosso vídeo, parece bobagem, mas quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo e isso ajuda pra caramba, tá bom? Seguindo com o atleta, fica faltando a gente ver um pouco como é que ele jogou em temporadas passadas, como eu falei, Billy Arce é um atleta com alguns altos e baixos. Então vem pra tela, pra gente poder conversar, pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Billy Arce como profissional. Vamos nessa. 2020, jogando pela LDU. 34 jogos, 10 como titular, 4 gols e 1 assistência. 2021, ainda pela LDU, sua melhor temporada a nível de participações diretas. 30 jogos, 20 como titular, 6 gols, 6 assistências. 2022, ele começa a temporada pelo Del Valle, depois vai pro Pinharol, faz 19 jogos, 9 como titular, 2 gols e nenhuma assistência. 2023, começa pelo Deportivo Calha e depois vai pro Onsia Caldas. 34 jogos, 27 como titular, 3 gols e 4 assistências. Então aqui, como a gente pode perceber, pessoal, não tem assim números fabulosos na maioria das temporadas e o ponto que mais me preocupa aqui, que é o que mais me preocupa em relação à contratação do atleta possível, é que é um jogador que oscila bastante, né? Pessoal, reparem como ele fica pouco tempo nos clubes, com exceção da LDU. Normalmente, dois clubes por temporada, ou seja, o cara que tá sempre se transferindo e eu suspeito, quando estive na Colômbia lá pessoalmente, não ouvi relatos muito positivos sobre o atleta na questão extracampo, não sei se isso tem peso nessa movimentação contínua, tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa possível contratação bilhasse para o Santos? Eu acho que tecnicamente, pessoal, um jogador que se for bem escalado, se for bem utilizado para o nível de uma série B do campeonato brasileiro, eu acho que pode ser uma boa composição de elenco, um bom jogador pra fazer parte do plantel do Santos. Me preocupa um pouco essa oscilação na carreira do jogador, se as instabilidades, o extracampo do atleta, que eu já ouvi que não é muito positivo, então eu baixo um pouco a minha expectativa e considero que é até um certo risco pro Santos, essa contratação. Mas como dentro de campo, se ele for um segundo atacante, principalmente, ele tem potencial técnico pra ajudar pra um tiro curto agora de série B, se ele conseguir jogar 4, 5 meses bem, já vai ter sido útil no projeto. Então eu ainda vou classificar como uma boa aposta do Santos, porque é um cara que tem potencial dentro de campo pra ajudar, principalmente na velocidade e com as suas finalizações. Mas talvez pro projeto numa série A, ano que vem eu já ficaria um pouco rescioso, já não acho que seja um atleta com toda essa condição, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gosta dessa contratação, concorda, discorda, dá a minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque tem muito mais scout por aí. Valeu!